Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do boxe com os dois primeiros volumes de A História da Terra-Média, uma coleção inédita aqui no Brasil. Depois de 39 anos, desde o primeiro lançamento internacional, finalmente essa coleção começa a ser lançada aqui no Brasil. Vamos conferir todos os detalhes. Chegou aqui em bolsão um pacote com um unboxing maravilhoso enviado pela HarperCollins Brasil, contendo os primeiros dois volumes de A História da Terra-Média, O Livro dos Contos Perdidos Parte 1 e O Livro dos Contos Perdidos Parte 2. Muitos devem estar se perguntando, mas o que é essa coleção A História da Terra-Média? Resumindo, Tolkien deixou uma vasta quantidade de materiais complementares que expandem e detalham seu legendário, sua mitologia, ou seja, muito material específico desse universo que tanto amamos. Esses escritos foram compilados e editados pelo filho de Tolkien, Christopher Tolkien, e foram publicados entre 1983 e 1996 em 12 volumes que compõem a linda coleção de A História da Terra-Média, sem contar o índice que é um volume à parte. Essa coleção mostra o desenvolvimento e evolução ao longo do tempo do legendário de Tolkien, da Terra-Média, seus povos, línguas e história, desde Rascunhos até chegar nas versões finais das histórias que compõem o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, todo material original de Tolkien acompanhado por muitas notas de Christopher Tolkien. E este primeiro box é composto pelos primeiros dois volumes desta coleção, como falei, o Livro dos Contos Perdidos Parte 1 e o Livro dos Contos Perdidos Parte 2, que contém as primeiras versões dos mitos e lendas que vieram a compor o legendário de Tolkien, como por exemplo, a criação dos Valar, incluindo a criação daqueles que ficaram de fora da versão final de O Silmarillion, e as primeiras grafias e enredos de Arendelle, o marinheiro, Angoliant e Melkor, o sombrio inimigo do mundo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Vamos lá galera, para Rafael, mas está com PH aqui, mas sem problemas, meu nome não é com PH, mas eu aceito esse presente aqui de bom grado. Vamos abrir aqui. Eu acho que está fácil, deixa eu ver se dá para ir na mão mesmo. Modo troll, nem precisou, mas nem precisou da tesoura por enquanto. Olha só, já vai sair, já vai sair, coisa maravilhosa. Tem nada aqui dentro. Esse clássico bolho é ruim que ele não dá para estourar, né? Ele já está todo, saco. Ah, já vou abrir aqui esse plastiquinho. Deixa eu ver se consigo também. Na mão, no modo troll, eu vou usar aqui a tesoura. Só para não dizer que não usou a tesoura. Vamos aqui assim, ó. Tem que ser um corte cirúrgico, né galera? Vamos aqui, ó. Pronto. Olha só esse box aqui. O monograma do Tolkien em verniz. Temos algumas inscrições aqui também. Tenguar. Também em verniz. A história da Terra-média 1 e 2. A parte de cima e de baixo. Não tem nada aqui. Repete o monograma. E também as inscrições. E aqui, ó. Olha só essa lombada. Essas lombadas, né? Que são duas aqui. Dois livros, dois volumes. Muito lindo mesmo. E vai se completando aqui o desenho, ó. Então, temos aqui o livro 1, 2. Vamos abrir ele aqui já. Tirar de do box. Sai facilmente. Deixa eu ver se entra facilmente também. Ah, entra facilmente, galera. Bem legal. Que coisa maravilhosa. Deixa eu começar pelo 1 aqui. Nós vamos colocar aqui as duas capas. E essas capas tem uma textura um pouco diferente, viu? Meio emborrachadas. São capas duras. Tá? Então, só que tem esse diferencial das outras capas. Porque essa tem esse emborrachado aqui. Que coisa maravilhosa, galera. Vamos conferir um por um aqui. Ilustrações aqui do John Howie, tá? A história da Terra-média. O livro dos contos perdidos. 1. Editado por Christopher Tolkien. Olha essa capa aqui, ó. O nome dessa ilustração é a batalha por Gondolin. Temos as montanhas aqui. Circundantes. A lombada, como já vimos aqui. Olha que linda essa parte também. A continuação. Como que funciona aqui? É a continuação da capa. Vem aqui na parte de trás. Eu acho que isso é diferente. Tem mais uma diferença da edição britânica. Já já a gente vê. Já estou com as edições britânicas aqui. Para a gente comparar um pouco. Mas vamos abrir aqui. Olha essa guarda. Meu Deus. Olha o desenho do Tolkien. Que ele tinha da Terra, né? De Yarda. Em formato de barco. Olha que loucura. Formato de navio. Temos, obviamente, aqui. Alguns inscritos do Tolkien. Mais heráldica aqui. Maravilhosa. Tradução de Eduardo Boemi. Reinaldo José Lopes. Ronald Quirmes. Eu acho que trocaram aqui o H e o E. Estão invertidos. É Boemi, né? Eu acho, né? Mas... Enfim. Vamos lá. Olha só. Para vocês verem. A primeira edição aqui, ó. 1983, galera. 39 anos depois. Essa edição. O Livro dos Contos Perdidos. Está chegando aqui. Essa edição maravilhosa está chegando no Brasil. Quase 40 anos. Após o primeiro lançamento internacional. Olha só o sumário. Música dos Ainur. A vinda dos Valar. E a construção de Valinor. Alfitilho Preto. O projeto gráfico segue igual aos outros livros da HarperCollins. De Tolkien, né? Lançados pela HarperCollins. Projeto do Alexandre Azevedo, né? Se eu não me engano. Continua aqui, ó. Alexandre Azevedo. Então, ele fez aqui a parte da capa. Mas também esse projeto gráfico continua o mesmo aqui. Música dos Anjos. E ele deu um talento monstruoso na capa. Depois eu mostro aqui. Faço essa comparação. Então, temos aqui, ó. A ocultação de Valinor. A construção de Arda aqui. De Ea, né? Do Universo. Temos aqui no final o índice, né? Pequeno glossário de palavras obsoletas, arcaicas e raras. E esse índice aqui. Com os nomes e as páginas onde eles foram citados. Temos os poemas originais aqui. Finaliza com a Heráldica novamente. E uma guarda maravilhosa. Olha só. Muito lindo. Antes de ir para o 2, só vou comparar com o 1. Para vocês terem ideia, galera. O volume 1 internacional britânico, mais especificamente. Primeiro, o tamanho. Já está diferente. Vocês podem ver que foi utilizada a mesma ilustração da capa. Porém, olha o boost que essa ilustração teve. As cores mais vivas, né? Mais tratadas. E também, essa parte aqui, a gente pode observar, do título, o nome do Tolkien também, ficou diferente aqui. Começa com preto, é um degradê que vai para o transparente. Ficou bem legal. Uma sacada bem legal. Não temos essa parte aqui em preto, cobrindo a ilustração em cima. Ficou bem legal mesmo. Na parte de trás é toda preta, diferentemente da nossa edição brasileira, que é a continuação um pouco mais escura, mas a continuação da ilustração da capa. Olha a diferença aí, ó. E aqui também, ó. Capa mole, né? Temos aqui, é uma edição bem mais simples. Olha só. A diagramação também é bem simples, né? O projeto gráfico também bem simples. Só para vocês terem uma ideia. Então, a nossa edição, acredito que será a melhor novamente, hein? Nossa edição brasileira demorou para chegar, mas chegou com estilo, chegou com qualidade, né? Olha só. Então, maravilhoso. Vamos para o volume 2 aqui. Livro dos Contos Perdidos 2. Também outra capa maravilhosa aqui. Mesmo padrão, capa dura, emborrachada. Olha só a lombada. Parte de trás, continuação também. Essa parte da frente, né? A quarta capa. Vamos abrir aqui. Temos uma guarda maravilhosa. Segue o mesmo padrão. Os mesmos tradutores. E essa daqui, ó. É de 84, né? Então, primeira edição. De 84. 38 anos, galera. Para chegar aqui. O conto de T'Nurviel, Durambar e o Fualok. Acho que se lê assim. A palavra aqui já não é tão usada na Terra-média. O conto de Arendel. Ainda se chamava Earendel. Depois, Tolkien mudou para Earendel. Muito legal. Vou dar uma folhada aqui para vocês verem. Deixa eu ver se tem alguma coisa chamativa. Chamativa aqui. Deixa eu mostrar. O fitilho novamente. Segue. O mesmo padrão. O fitilho preto está preso aqui. Deixa eu ver se consigo tirar ele. Está aqui, ó. Mais de 400 páginas. Esse daqui é um pouquinho mais barro do que o primeiro. Tem um índice remissivo aqui. Novamente, ó. Tem um apêndice também dos nomes. Ó, esse daqui é legal. Porque esse é o apêndice dos nomes. Deixa eu ver. É, nos contos perdidos, dois, né? Também ficou bacana. Finaliza com a mesma guarda do primeiro volume, né? Guarda final aqui. Muito legal, galera. Só para vocês verem aí novamente. Lembrando que tem um box aqui. Maravilhoso. E comparando aqui, ó. Olha só. Nem comparei com esse segundo. Mas mesma capa aqui. Ilustração de John Howe. E o nome dessa ilustração é As Portas da Noite. Temos aqui o navio de Arendelle. É um momento histórico para o fandom de Tolkien aqui no Brasil. Foram quase quatro décadas aguardando o lançamento dessa coleção. E que lançamento. Acredito que essa seja a melhor edição mundial de a história da Terra-média. Vocês viram aí a comparação que fiz com a edição estrangeira. O padrão da nossa edição brasileira superou e muito. Obrigado, HarperCollins Brasil e todos os envolvidos nesse projeto. Por trazerem essas edições com estilo e qualidade para o nosso idioma. Lembrando que esse é o primeiro box. E teremos outros boxes contendo os demais volumes da história da Terra-média. Eu acredito que entre o ano que vem e 2024 completaremos essa coleção. Falando em estilo, olha só quem está aparecendo aqui. O mago mais estiloso de todos os universos fantásticos. O Gandalf do like. E a única aventura em que o Gandalf está te envolvendo é em deixar um joinha. Não vamos decepcionar o nosso velho amigo. Se você quiser adquirir esse box, na descrição está o meu link da Amazon. Comprando com esse link, você ajudará o canal financeiramente e sem custo adicional. Muita gente me pergunta se comprando com o meu link, eu ganho alguma coisa. E a resposta é sim. Então dê preferência às compras na Amazon com o link do bolseiro. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro. E como eu falei antes, no meu link da Amazon. Você também ajudará o canal se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saro. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando em 50 mil seguidores lá no Instagram. Então me ajudem a divulgar o perfil do bolseiro. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto